Olá pessoal, tudo certinho? O meu nome é Lucas Guzmão e hoje eu estou aqui para ensiná-los como enviar um arquivo através da nossa plataforma ChatGuru. Bom, na primeira etapa, você pode acessar o item arquivos e adicionar um arquivo na sua plataforma. Desse modo, você pode enviar um arquivo de forma recorrente para os seus clientes. Pode até mesmo inserir uma legenda naquele arquivo e salvar uma plataforma. Pronto, já está salvo. Ao abrir a conversa, utilizando esse chat como exemplo, você pode clicar neste ícone e anexar o seu arquivo. Pronto, já está anexado. Você também pode enviá-lo diretamente de uma pasta que se encontra no seu computador. Basta selecionar a imagem e arrastá-la para dentro do chat. Você também pode inserir a legenda neste momento e clicar em enviar. Pronto, a sua imagem já foi enviada. Pessoal, para maiores informações ou dúvidas, nós estamos à disposição. Entre em contato conosco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.